A Casa de Chico está cada vez melhor, pratos deliciosos, uma rica culinária, ambiente familiar, hotel, fazenda e restaurante. Visite-nos e confira Casa de Chico, com fraternização, eventos, hospedagem e café da manhã. Amplo estacionamento, segurança total e um contato especial com a natureza. Com Capela da Fé, temos piscinas para crianças e adultos, pula-pula, caiaque, rendes à vontade. Tudo isso aqui na Casa de Chico, vem pra cá você também. Casa de Chico, fiquem galante na Fazenda Santa Ana, Paraíba. Fone 3317 1027, ou no Zap 98870 1377, também 99945 8466. Casa de Chico, a sua casa, fora de casa.